Fala galera, beleza? Eu sou o John Deavos e hoje estamos aqui na React Zone porque acabou de sair um teaser bem interessante com imagens dos bastidores de Doutor Estran 2 no Multiverso da Loucura. Eu não vi ainda, mas falaram aqui que aparentemente tem algumas coisas bem interessantes. Então vem comigo, bora assistir juntos aqui. E enquanto a gente assiste, você que tá chegando agora, por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações, beleza galera? Que são vídeos quase todos os dias, a gente tá cobrindo absolutamente tudo sobre Doutor Estran 2 no Multiverso da Loucura e também, claro, muitos outros assuntos da cultura pop. Então agora que eu já fiz meu jabá e você aí já é um inscrito, bora ver esse novo teaser aqui com detalhes do making of, né? Dos bastidores dessa nova jornada aí pelo Multiverso que nós teremos daqui a três semanas, cara. Falta muito pouco e eu tô muito ansioso. Bom pessoal, agora, sem mais enrolação, né? Bora logo dar o play, play. Eu fiz o que eu tive que fazer. Olho de Agamotto. Ó o Benedito. A fase mais fantástica da Marvel. A fase mais fantástica da Marvel. A fase mais fantástica da Marvel. O que ele teve suas teórias, ele acreditava que isso era perigoso. Nessa história, nós estamos sepando em diferentes universos. Mas, unlockando o Multiverso, cria uma grande caixa de Pandora. Você abriu a porta. E nós não sabemos quem ou o que vai passar por isso. Nós estamos em território desconhecido. Eu acho que as audiências vão se assustar. Essas outras realidades podem enfrentar. A classe mais fantástica de todas essas novas caráteres. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. Tem que ser grande, porque não tem que pintar uma foto do nosso universo, mas de múltiplos universos. Nós precisamos de sua ajuda. Foi uma ótima oportunidade de pairar dois dos super-heróis mais poderosos juntos. Olha o Surti Gomes, né? América Chaves. Ele é um mestre. Nós gostamos dos fãs de falar, Oh, que legal! Eu quero dizer, isso realmente foi o nosso objetivo. Nós gostamos de dar aos fãs o que eles queriam, mas não exatamente o que eles esperavam. Os estados são reals. Ele está literalmente chegando contra as versões de ele. Tá muito bonito esse filme. Maluco! Galera, maluco! Mano, caiu até o fone aqui, galera. Mano, rapidinho. A gente já vai reassistir, mas a gente tem que combinar aqui. O material promocional desse filme tá muito da hora, velho. Mano, tá muito bonito esse filme. Vamos colocar de novo aqui, porque, cara, teve vários detalhes muito interessantes. Vamos começar aqui, né? Porque a gente tá teorizando sobre esse olho de Agamotto desde o primeiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? E não, acho que antes do trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, aquele primeiro trailer, nós tínhamos visto uma imagem do Doutor Estranho, né? No set ali das gravações de Spider-Man Noi Homem, e ele já tava com esse olho de Agamotto, né? Pelo menos a cápsula do olho de Agamotto. E aí a gente já ficou teorizando, tipo, caraca, por que será que ele tá com esse detalhe? Sendo que não tem mais nada aí dentro. A joia foi destruída em Vingadores Ultimato. E aí a gente ficou, né? Tipo, a joia nem foi destruída, né? Ela foi levada de volta pra realidade de onde ela veio, né? Que veio de um outro momento na cronologia do UCM. E agora a gente vai ver que aparentemente vai ter, sim, uma utilidade nessa bagaça. E, mano, tem que falar. Essas cenas que foram mostradas aqui, mais um pouquinho dele abrindo as portas do multiverso, digamos assim, né? Aqui mais detalhes de onde a gente aparentemente vamos ver lá o encontro do Doutor Estranho Maligno com o nosso Doutor Estranho do UCM, né? Da linha atual do UCM. Aqui o Benedict Cumberbatch fala um pouco mais de como vai ser uma loucura, né? Uma coisa diferente e um momento mais maravilhoso no UCM nessa exploração aí do multiverso. Essa nova fase do universo Marvel. Mais detalhes aqui sobre a Vanda. Mano, olha isso, galera. Mano. Mano, mano. Esse filme vai ter uma boa indicação aí pro Oscar. Efeitos visuais. Eu tô botando fé que, mano, acho que a gente vai ver aí uma boa participação da Marvel no Oscar, porque tá muito bonito. A gente veio falando tanto, né? Teve tantas discussões aí da... dos efeitos visuais, assim, da Marvel. E eu tô botando fé que o Doutor Estranho vai fazer, mano, um trabalho absurdo. Até mesmo porque no próprio Homem-Aranha 3, sem volta pra casa, as cenas de CGI que a gente tinha ali, o Doutor Estranho, né? Eram cenas muito bonitas, mano. Aquela luta espelhada era sensacional. Então, eu boto fé que a gente vai ter essa mesma reprodução, essa coisa maravilhosa, assim, essa coisa... esse vislumbre maravilhoso, assim, dessa magia que traz aí com os filmes do Doutor Estranho. O primeiro filme do Doutor Estranho já tinha muito isso, eu acho que nesse segundo vai ter o triplo, né? O quádruplo, o quítruplo, cara. Vai ser muito mais maluco, né? Olha isso. Aqui a gente tá... A gente... A grande maioria aí da internet, né? Começou a teorizar que esse personagem aqui seria o Sitorak, né? Se eu não me engano. Porque ele também aparece no primeiro teaser, no segundo trailer, né? Do Doutor Estranho. Aqui a gente tem um vislumbre maior aqui. E aqui, eu lembro que tinha um roteiro vazado que dizia que essa daqui seria a cena inicial do filme. O tanto que a gente pode ver aqui que é o Doutor Estranho defensor correndo ali com a América Chaves, né? Dá pra ver aqui bem, ó... Aquele corte de cabelo do Doutor Estranho defensor. Aqui a Elizabeth Olsen fala que eles estão pulando entre as realidades. Muito legal também. Desbloquear o multiverso abre uma grande caixa de Pandora. E aí aqui a gente tem aquele vislumbre lá do Camartage sendo atacado. Você abriu a porta e não sabemos o quê... Quem ou o quê vai passar por ela. O Ong falando aqui. Mano, aqui essa cena tem aquela cadeira de rodas ali que muitas pessoas, né, já... Ô, Xavier, será? É possível. Muito possível. Mano, olha isso, velho. Olha isso, tá muito bonito esse filme. Aqui a prisão dos Illuminati também. Os Ultron Bots, né? Os Stark Bots, Ultron Bots. Aqui a gente tem mais um pequeno vislumbre da sala dos Illuminati. Muito bom, cara. Mano, olha isso. Tá, mano... Ai, Sam Raimi, Sam Raimi. Cenas... Mano, tem uma cena aqui que vai mostrar que eu vou... Eu tenho que falar sobre ela que eu vi aqui que ficou um trabalho maravilhoso. Mais pra frente, quer ver? É o... Doutor Estranho. Ah, a capa é CGI, né? A capa é CGI. Ele só tem a boquinha aqui e o restante é CGI. E aqui o Sam Raimi fala, né? Não será só o nosso universo, mas também múltiplos no universo. Isso mesmo. Nossa, aí ele já fala também um... Faz um teaser aqui dos poderes da Wanda. Fala como foi legal. Uma oportunidade única de trazer dois dos maiores personagens aí. Uns personagens mais poderosos. Que realmente, vai. Dá uma briga boa, mano. Doutor Estranho versus a Wanda é um bagulho... Se a gente for parar pra pensar, né, mano? Os dois são muito overpowered assim, tá ligado? Nossa... Aqui ele fala um pouquinho mais sobre a pegada de terror, né? Do Sam Raimi. Nossa, ele quer que os fãs fiquem... Nossa, que massa! Que da hora, véi! Olha, aqui é uma coisa muito interessante e polêmica para alguns. Porque o Sam Raimi fala, nós queríamos dar aos fãs o que eles queriam. Ou seja, muito fã-service. Então, aí, ó... A gente tava até comentando aqui no canal esses dias, né? Sobre... Quanto fã-service será que nós vamos ter nesse filme? E, mano... Olha... Aqui é o próprio Sam Raimi, diretor do bagulho, falando que vamos ter muitas coisas, assim, que os fãs estavam pedindo. Então, tipo... Mano... Agora, depois não adianta falar que as nossas expectativas não batem com a realidade. porque, mano... O próprio diretor, os atores estão falando que vai ser essa... Vai ser essa caixa de Pandora que vai desbloquear coisas surreais. Então, mano... Como que você segura o hype? Como você segura a expectativa quando os próprios atores... Ó, se a gente for pegar o Spider-Man Noi Home, os atores não estavam falando que teríamos tantas participações especiais. Eles estavam tentando dar um migué ali. Mas agora não, mano. O Sam Raimi mesmo falando aqui já falou várias vezes também, então... Bem curioso da gente ver por esse lado também, né? Queriam dar... O objetivo era dar aos fãs o que eles queriam. Então, mano... Por favor, hein? Tobey Maguire, pelo menos... Por favor, hein, Sam Raimi? O Sam Raimi com certeza assiste esse canal. Ó, e aqui também é interessante, ó. Ó, então, eles... O objetivo era dar aos fãs o que eles queriam, mas não exatamente o que eles esperavam. Mano... Ó, vamos ouvir de novo. Vamos ver se eu entendi direito que eu acho que eu buguei aqui. Então, é isso. A gente vai ter o que a gente quer, mas não exatamente o que nós esperamos. Mano, é uma frase curiosa, velho. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que pode significar isso, né? Agora, é essa cena aqui, galera, que eu tava falando pra vocês. Olha que cena maravilhosa, mano. Olha essa jogadinha de câmera. Nossa, mano. É muito Sam Raimi, né? Tira... Ó. Cara, que bagulho bonito, mano. Vamos ter várias versões dos personagens. Vanda, é muito bom. Esse Toraca ali, América Chaves, Vanda. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse teaser mostrando um pouco mais dos bastidores, o falando... o Sam Raimi falando um pouco mais do fanservice, o próprio Benedito com o Benedito falando também sobre essas participações aí, essa... essa abertura multiversal, digamos assim, né? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Eu achei esse teaser aqui bem legal e bem curioso. Algumas falas bem interessantes do Sam Raimi. Então, comenta aqui. Bora trocar uma ideia. Eu quero muito saber a sua teoria. Valeu, pessoal. Logo mais eu volto com outro vídeo. Fui! Fui!